No canal Ghosts você jamais toma nerf! Agora o cupom da Ghosts tem 20% de desconto! Link na descrição! Fala aí seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e vamos aí tentar nos reestabelecer depois da BGS. Parece que todas as empresas de games resolveram fazer, lançar tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos tentar passar todas essas informações para vocês. Eu vou começar nesse vídeo aqui falando sobre o Kingdom Under Fire 2, que é um MMORPG action que está para ser lançado agora em novembro já. E a gente não tinha falado nada sobre ele, não sabia de nada que estava acontecendo com esse MMORPG, mas ele já está brotando aí. E para você que estava esperando um jogo action, cara, esse jogo aqui parece muito promissor. Vamos lá! Para começo de conversa ele está sendo desenvolvido pela Blueside, que é uma desenvolvedora que é conhecida basicamente pelo próprio Kingdom Under Fire, que é o primeiro no caso, que foi lançado para console. Ele ficou por um tempo e depois teve seus servidores fechados. O 2 foi meio que, por boatos, foi dito que estava sendo desenvolvido, mas acabou não tendo muita informação sendo divulgada sobre ele, né? E aí agora sai essa bomba já de que em novembro ele vai ser lançado para PC. O jogo está sendo desenvolvido na Engine Unreal 4, o que é uma notícia sensacional, cara. Sinceramente eu acho que o potencial de sucesso de um jogo está bem definido em cima da Engine que ele está utilizando. E o fato desse jogo estar sendo trabalhado com a Unreal 4 deixa a gente já bastante ansioso pelo futuro dele, porque a gente sabe que ele está utilizando uma Engine atual, né, cara? E que de fato pode atender as demandas de otimização que um jogo atual precisa. Vocês vão reparar no vídeo, né, que tem muita coisa acontecendo, cara. É muito mob, é muita estrutura, é muita partícula, é uma série de coisas acontecendo e o jogo está liso, né, cara? Está liso, lindo, maravilhoso, com pouca queda de FPS ou nenhuma, né, por assim dizer. Eu li que foram feitos testes onde os caras colocaram 10 mil monstros na tela aparecendo e o jogo manteve o seu FPS em dia. Então, cara, isso é muito positivo. Unreal 4, assim, quando eu vi isso já me deixou com as perspectivas lá em alta para esse jogo. Mas tem mais. Como eu disse, o jogo vai ser totalmente action e eu imagino que os jogadores de Tera vão sentir ali uma presencinha, né? O jogo está bem semelhante com o Tera, principalmente com a classe que está... Uma das classes que eu vou mostrar aí que é um guerreiro com duas espadas, uma guerreira, né, com duas espadas. É muito parecido com o Tera, o gameplay. Isso me deixa muito feliz, né, cara, porque o gameplay do Tera, para mim, até hoje, sempre foi o melhor que eu tive até então. A sensação que eu tive assistindo o vídeo, né, pelo menos assim, no combate de pequena escala, né, é de estar vendo um Tera 2.0, cara. O Tera 2 que a gente sonhou por tanto tempo, parece que é esse jogo aí, tá ligado? Gameplay muito semelhante com uma engine nova, com gráficos atualizados, com otimização decente. A sensação realmente foi de estar vendo um Tera 2.0. O jogo vai contar com um sistema de facções, são três facções brigando pelo mundo deles lá. Isso já deixa para a gente muito claro que o PVP vai ser uma constante dentro do jogo, né, tanto de forma massiva quanto de pequena escala. Também já foi falado que teremos arenas instanciadas dentro do jogo, arenas ranqueadas, o que também é muito positivo. E certamente teremos muito PVP de mapa também, né, de mundo aberto, porque, né, facção acaba criando isso inevitavelmente. Nas brigas de território, né, cara, nas Sieges, a coisa fica muito acelerada porque o jogo traz uma das suas inovações. Porque além dele trazer todos os elementos de MMO que a gente já conhece, ele vai também misturar um pouco com elementos de Real Strategy, né, Real Time Strategy. Que é aquela coisa semelhante à Age of Empires, onde você controla ali as suas tropas, você define aonde os arqueiros vão atirar, aonde que as catapultas vão acertar. Eu acho que vai ter dragão para você controlar também, vai ter monstros, tem um monte de estruturas, tem um monte de tropas. Você fica no meio das suas tropas ali, tampando na porrada, se movimentando. Em algum momento você ativa uma opção, entra no modo de estratégia, controla todas as suas tropas, todos os seus elementos, manda eles irem para tal lugar, manda atacar em tal lugar, volta de novo para o seu posto de comandante e começa a atacar junto com eles. Isso ficou realmente muito bonito de assistir nos vídeos. Eu não sei como é que vai ser o gameplay disso ainda, mas assistir isso foi realmente muito interessante, cara. Deu uma perspectiva muito foda e eu acho que não é algo que a gente já tenha visto em outro MMO, né, em outro MMO RPG. Então isso aí ficou bem legal. O combate action por si só já me deixou bastante animado. E essa mistura com os elementos de estratégia só deu aquela hypadinha extra. Essa parte do jogo realmente ficou muito interessante. Sobre o PvE do jogo, sinceramente eu não tenho informação nenhuma para dizer ainda. Não ouvi falar se vai ter dungeons, que tipo de elementos de mundo aberto, world, boss, não sei o que eles estão preparando para o PvE. É importante que eles façam alguma coisa. Por mais legal que seja ter tanto PvP, né, o que aparentemente vai ter, é importante que se faça algum equilíbrio entre conteúdo PvE e PvP dentro de um MMORPG, né, cara. Isso é muito importante. Então eu espero que eles também olhem para esse lado, né. Eu até penso que uma estrutura full PvE, ela até seja o suficiente para manter o jogo funcionando. Mas colocar esses dois elementos equilibrados no jogo pode ser ali a chave para o jogo ter uma vida, né, cara, muito longa. Então ainda não tenho nenhuma informação sobre isso, mas estou na esperança de que eles consigam fazer isso de forma eficiente também. O jogo não será free to play. Ele vai entrar no formato buy to play. O pacote mais barato está custando 29 dólares, o que vai dar aí por volta de uns 120, 130 reais no final das contas. Para mim não é um problema. Eu acho super válido o jogo ser buy to play sem elementos pay to win. Seria maravilhoso se eles conseguissem fazer isso, né. Colocar o jogo buy to play em uma loja de cash que não seja estúpida vai ser sensacional, né. Então vamos esperar para ver. Não tenho nada para dizer sobre a loja de cash ainda. E fica aí aquele sonho, né. Aquele sonho de um jogo action, não real 4, com elementos PvP, com facção, com arena ranqueada, otimizado, buy to play, sem elementos pay to win. Talvez, rapaz, está até bom demais para a gente acreditar que é verdade, né, cara. Então assim, eu fui mal, né, por não ter visto esse jogo antes, não ter ficado sabendo sobre nada dele, não ter passado nenhuma informações. Eu realmente só vi isso agora. E vamos acompanhar, cara. Vou acompanhar muito de perto esse jogo. Estou bastante animado com ele para ver o que vai dar isso aí. E qualquer nova informação eu vou passar para vocês aqui com certeza. Comentem aí o que vocês acharam dessa belezinha, né. Se vocês já tinham visto alguma coisa, comentem aí o que vocês viram, o que vocês estão achando, se vocês viram algum problema para a gente trocar ideia. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir e compartilhar esse canal ajuda demais, como sempre. E essa parada. Aquele abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho